Olá! Nesta videoaula nós vamos aprender a fazer essa touca de crochê com losangos. Tem esses desenhos aqui, ó, em relevo na volta toda da touca, o que dá um enfeite e personaliza o nosso modelo. Ela mede 22 centímetros de comprimento daqui até aqui e tem 50 centímetros de circunferência. Neste tamanho, ela veste bem pessoas acima de 10 anos de idade. Aí serve pra crianças acima de 10 anos, adolescentes e adultos, tá? Agora, toda vez que eu ensino a fazer touca, sempre aparecem dúvidas de como fazer tamanhos maiores ou menores. Então, nesta videoaula, durante a videoaula, eu vou estar dando dicas pra vocês fazerem tamanhos diferentes, tá? Aí dá pra atender todo mundo, pra todo mundo ficar contente, tá bom? Agora, uma observação que eu vou fazer é que mesmo dando as medidas e as dicas, tudo depende muito do tipo de lã, da agulha e de como é o seu ponto, tá? Então, sempre as indicações, elas podem oscilar um pouquinho, mas nada que impeça da gente estar fazendo e ter um bom resultado, tá bom? Então, nós vamos agora ver a lista de material e já começamos a fazer imediatamente após a nossa touca de crochê com losangos. Vamos lá? Iniciamos com o círculo mágico, segurando o fio desta forma, damos aqui uma volta no nosso dedo indicador, vamos passar a agulha aqui por dentro desse círculo que nós fizemos. No dedo, trago a laçada pra frente e vou dar aqui uma correntinha. Tem um círculo e esta ponta de fio que está aqui é que vai regular a largura do círculo mágico. Então, ela tem que estar sempre à vista aqui pra mim. Eu não posso tecer pontos e esconder esta ponta aqui. Bom, a partir daqui eu vou tecer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou tecer dentro do círculo mágico 16 pontos altos. Eu fiz as três correntinhas e vou fazer mais 16 pontos altos. Passando a agulha por dentro do círculo, trago a laçada pra frente e vou tecer um ponto alto. Passo por dentro, trago pra frente e teço o ponto alto. Vou repetir até completar 16 pontos altos dentro do círculo. Vamos lá? Eu já teci 15 pontos altos. Só parei aqui pra dar uma dica. Eu tenho 15, eu vou tecer 16 pontos altos e vou mostrar como é que a gente fecha esse círculo mágico. Então, eu vou passar a agulha aqui por dentro, vou tecer o décimo sexto ponto. Eu vou, antes de tirar as duas laçadas do ponto alto, eu seguro aqui, seguro o meio do círculo mágico e puxo a pontinha que regula o círculo mágico para fechar este círculo. Eu puxo bastante até sentir que tá tudo bem firme e pronto, tá feita a mágica, fechou o círculo. Agora, eu vou aproveitar que este fio está solto e eu vou juntá-lo ao fio que eu estou tecendo e tecer este círculo usando, que daí eu já escondo esta ponta de fio aqui, olha. Fica bem firme o começo do meu trabalho. Pronto. Já teci 16 pontos altos. Agora, eu vou arrematar esta carreira. Nesta carreira e em todas as outras, nós vamos sempre desprezar essas três correntinhas do início. Chegamos aqui no primeiro ponto alto, tem as três correntinhas, eu deixo pra trás, venho no primeiro ponto alto, passo a agulha dessa forma por ele, que é a forma de fazer o ponto em relevo para frente. E vou buscar a laçada lá atrás, trago ela pra frente e vou arrematar esta carreira com ponto baixíssimo. É desta forma que eu arremato a carreira. Agora, vamos para a segunda carreira. Vou levantar aqui três correntinhas, uma, duas, três. Vou pegar este ponto alto, o primeiro ponto alto da carreira anterior, eu vou tecer em relevo para frente. Passo a agulha dessa forma, trago a laçada pra frente e vou tecer o ponto alto. E agora, nesse intervalo do ponto que eu acabei de tecer e do próximo ponto da carreira anterior, eu vou colocar um ponto alto. Em cima do próximo ponto alto da carreira anterior, eu vou tecer um ponto alto. E no intervalo entre o ponto que eu acabei de tecer e o próximo ponto da carreira anterior, eu vou tecer outro ponto alto. Eu fiz aqui um aumento. Na carreira de baixo, nesse espaço, eu tinha um ponto alto. E agora, eu tenho três aqui em cima. No próximo ponto, que é o terceiro ponto da carreira anterior, eu vou tecer um ponto alto em relevo. Eu fiz aqui o que eu vou chamar, durante o trabalho todo, de gomo. Gomo da toca. É, esse intervalo de um ponto alto em relevo, pontos altos tecidos um do ladinho do outro, e outro ponto alto em relevo. Isso é um gomo da toca, tá bom? Agora, vamos fazer mais um gomo. Eu acabei de tecer o ponto alto em relevo. Nesse próximo ponto aqui, eu vou fazer o aumento. Eu teço um ponto alto logo após o ponto alto em relevo, no intervalo, entre o próximo ponto da carreira anterior. No próximo ponto, eu vou tecer um ponto alto em cima dele. E vou tecer um ponto alto no intervalo entre o ponto que eu já teci e o próximo ponto da carreira anterior. Fiz outro aumento. Três pontos altos. E agora, vou delimitar este gomo fazendo um ponto alto em relevo, no próximo ponto alto da carreira anterior. Tenho aqui o segundo gomo. Vou repetir este procedimento, em um ponto eu faço aumento, no outro ponto eu faço ponto alto em relevo, por toda a carreira. Eu vou completar oito gomos nesta carreira. Vamos lá? Já teci oito gomos. Veja aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quando eu chego aqui, eu encontro a correntinha que eu fiz para iniciar a carreira e o ponto alto em relevo. Eu vou arrematar a carreira deixando a correntinha lá pra trás, pego esse ponto alto em relevo, em relevo novamente, e vou tecer aqui um ponto baixíssimo e arremato esta carreira. Vamos para a próxima carreira. Vou levantar três correntinhas. Uma, duas, três. O primeiro ponto alto está em relevo, eu vou tecer um ponto alto em relevo aqui. Agora, eu vou aumentar o tamanho desse gomo nessa carreira. Eu coloco um ponto alto entre o ponto que eu acabei de tecer em relevo e o próximo ponto da carreira anterior. Fiz aqui um aumento. Nos próximos três pontos altos da carreira anterior, eu vou tecer um ponto alto em cima de cada um. Um, dois, três. E, do lado de cá, eu também vou fazer um aumento. No intervalo do ponto que eu acabei de tecer e o próximo ponto da carreira anterior, eu vou tecer outro ponto alto. E, no próximo ponto alto, que na carreira anterior foi tecido em relevo, eu também vou tecer aqui um ponto alto em relevo. Agora, eu já fiz um gomo da touca com o aumento. Na carreira anterior, esse gomo tinha apenas três pontos altos. Nesta carreira, ele vai ter cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Nesse intervalo, entre um ponto alto em relevo e o outro. Eu vou aumentar todos os gomos desta forma por toda a carreira. Desse jeito aqui, ó. Um ponto alto no intervalo. Vou tecer três pontos altos. Um em cima de cada ponto da carreira anterior. E vou tecer mais um ponto alto no intervalo do ponto que eu acabei de tecer e o ponto alto em relevo. Que está delimitando o gomo da touca. Vamos repetir? Vou fazer por toda a carreira e já mostro como é que fica. Pronto. Tenho aqui os oito gomos da touca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E cada gomo tem cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou arrematar em cima desse ponto alto em relevo, fazendo ponto baixíssimo desta forma aqui. Vamos para a próxima carreira. Vamos levantar três correntinhas. Uma, duas, três. Vou tecer esse primeiro ponto alto em relevo e ponto alto em relevo para frente. Vou fazer um novo aumento nesta carreira. Eu tinha cinco pontos altos neste gomo aqui. Nesta carreira, eu vou aumentar um neste canto e outro neste cantinho para completar sete pontos em cada gomo. Então, venho por intervalo do ponto que eu acabei de tecer e o próximo ponto da carreira anterior. Teço aqui um ponto alto. Tenho um. Agora, vou tecer um ponto alto em cima de cada um dos cinco pontos altos seguintes. Eu tenho um ponto alto, vou contar aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis. Eu preciso de mais um para completar sete. Então, vou fazer o aumento neste intervalo aqui. Entre o ponto que eu acabei de tecer e o próximo ponto da carreira anterior. Sete pontos altos. Agora, vou acompanhar o ponto aqui da carreira anterior. Vou tecer um ponto alto em relevo para frente. Pronto. Já aumentei o primeiro gomo nesta carreira. Eu vou fazer a mesma coisa em todos os outros gomos da carreira. Todos vão ficar com sete pontos altos cada um. E já mostro como é que a carreira fica. E vamos arrematar e ir para o próximo passo da touca. Vamos lá? Pronto. Já tenho aqui uma, duas, três, quatro carreiras no que eu chamo de bolacha da touca. A bolacha é essa rodela aqui, ó. Onde a gente vai aumentando os pontos até atingir o tamanho ideal para determinar qual vai ser a circunferência da touca que nós estamos tecendo. Então, estamos na quarta carreira da bolacha. A quinta carreira, a gente começa a fazer um pouquinho diferente. Olha, vou fazer aqui as três correntinhas que eu sempre faço no começo da carreira. Uma, duas, três. Um ponto alto em relevo. Um ponto alto em relevo para iniciar a carreira. Eu vou dar a laçada e vou fazer em cima do ponto alto em relevo que eu acabei de fazer, um outro ponto alto em relevo. Pronto. Dois pontos altos em relevo em cima do mesmo ponto. Dou a laçada. Eu vou fazer um aumento aqui neste gomo. Da mesma forma que eu venho fazendo nas carreiras anteriores. Um ponto alto nesse intervalo do ponto que eu acabei de tecer. Um ponto alto em cima de cada um dos próximos pontos altos da carreira anterior. Então, eu tenho sete pontos na carreira anterior. Já tenho esse um que eu fiz do aumento. Vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já teci em cima de todos os pontos da carreira anterior. Agora, eu vou fazer mais um aumento completando nove pontos. Venho no próximo ponto alto em relevo. Vou tecer um ponto alto em relevo. Todos os gomos nesta carreira serão feitos desta forma. Dois pontos altos em relevo em cima do mesmo ponto. E mais um aumento no cantinho do lado de cá e outro aumento neste cantinho do lado de cá. Totalizando nove pontos no gomo da touca. Vamos fazer a carreira toda e já vamos ver qual vai ser o próximo passo. Vamos lá? Pronto. Já tenho aqui os oito gomos da touca. Cada gomo com nove pontos altos. E delimitados por dois pontos altos em relevo. Todos aqui, olha, bem marcadinhos. Eu vou concluir essa carreira fazendo um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto que eu fiz. Logo após ter tecido as três correntinhas que iniciaram essa carreira. Venho aqui e vou tecer um ponto baixíssimo. Eu fiz até agora aumentos e na última carreira dos aumentos foi que eu fiz este procedimento de colocar os dois pontos altos em relevo no intervalo entre um gomo e o outro. Eu vou fazer este procedimento quando eu quero que a minha, quando eu quiser, né, que a minha touca fique com cinquenta centímetros de circunferência. Eu vou tecer ela toda e quando chegar aqui embaixo, ela prontinha, ela vai ter cinquenta centímetros nessa volta todinha aqui. Agora, se eu quiser fazer uma touca com tamanho menor, eu vou fazer os aumentos. E eu posso fazer esta carreira aqui, este procedimento de colocar esses dois pontos altos em relevo, nesta carreira onde tem sete pontos baixos. E se for algo assim absurdamente pequeno, nesta carreira onde tem apenas cinco pontos altos. Agora, se eu quiser uma circunferência maior, eu vou continuar com este procedimento de fazer os aumentos nos gomos separados por um ponto alto em relevo. Então, eu seguiria aqui, usando este exemplo, eu faria só nove pontos altos e um único ponto alto em relevo. Faria uma próxima carreira com onze pontos altos e um único ponto alto em relevo. Quando eu atingir a medida que eu vou querer pra aumentar essa circunferência final aqui, aí, é que na última carreira, dessa parte da touca que eu chamo de bolacha, que é a parte onde a gente vai aumentando os pontos, na última carreira, é que eu faço este passo aqui de colocar dois pontos altos em relevo entre um gomo e o outro. Porque é aqui que eu vou começar o desenho da touca, e eu só começo quando eu já tiver determinado a circunferência final do meu trabalho. Tá? Então, tamanho menor, a gente faz esta carreira aqui, um pouquinho antes de nove pontos altos entre cada gomo. Tamanho maior, eu vou fazer quando eu tiver atingido o tamanho que eu quero a circunferência, aí a última carreira é que vai ter esses dois pontos altos em relevo pra começar a fazer o desenho. Tá? Então, vamos para o nosso próximo passo. E aqui, observando, que eu vou dar o número de pontos para esta medida aqui, 50 centímetros de circunferência com nove pontos altos em cada gomo. Se você estiver fazendo um tamanho menor, com sete, por exemplo, considere sempre dois pontos a menos. Se estiver fazendo com onze pontos altos em cada gomo, você vai considerar sempre dois pontos a mais pra poder seguir as instruções direitinho. Tá bom? Então, vamos fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer um ponto alto em relevo neste primeiro ponto alto em relevo que eu teci aqui. Agora, no intervalo entre um ponto alto em relevo e o outro, eu vou tecer um ponto alto. E o próximo ponto alto em relevo da carreira anterior, eu também vou trabalhar um ponto alto em relevo nesta carreira. Fazendo isso, eu estou começando aqui a criar um novo losango. E este aqui, que já está na metade, eu vou começar a afunilar. Ele vai fechar o que vai ser, ó, este aqui. Eu estou neste ponto aqui da toca, vou fechar este desenho aqui. Então, como é que eu fecho? Até agora, eu vim aumentando um ponto em cada cantinho. Agora, eu vou diminuir. Eu pulo esse primeiro ponto desse gomo que eu estou afunilando e vou para o segundo ponto. Vou tecer um ponto alto. Eu tinha nove pontos na carreira anterior. Nesta aqui, eu vou pular um daqui e o outro desse outro cantinho. Nove menos dois, igual a sete. Então, vamos tecer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular esse último ponto desse gomo aqui e já venho nesse ponto alto em relevo aqui, ó. E teço um ponto alto em relevo em cima dele. Nesse intervalo entre os dois pontos altos em relevo da carreira anterior, eu vou colocar um ponto alto. E o próximo ponto alto em relevo, eu trabalho em relevo nesta carreira aqui também. Vou para o próximo, pulo o primeiro ponto e vou seguir diminuindo, fazendo os sete pontos altos... Para poder ir afunilando o meu desenho de losango nessa toca aqui. Vamos completar... Pulo o último ponto e já venho para o ponto alto em relevo. Um pontinho alto no intervalo e outro ponto alto em relevo. Eu vou repetir por toda a carreira. Em um intervalo, eu vou criar o comecinho de um novo losango. E no outro, eu vou diminuir para determinar este losango do desenho da toca. Vamos em frente? Está pronta a nossa carreira. Todos os novos losangos já foram criados nos intervalos e os outros já começam a afunilar. Vamos para a próxima carreira. Vou tecer três correntinhas, um ponto alto em relevo. E agora, eu vou fazer um procedimento que nós já fizemos anteriormente. Tem um ponto aqui, eu vou fazer um aumento. Um ponto alto nesse intervalo do ponto que eu acabei de tecer. Um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. E mais um ponto alto no próximo intervalo. Entre o ponto que eu acabei de tecer e o próximo ponto da carreira anterior. E já tenho ponto alto em relevo me esperando aqui para eu fazer nesta carreira que eu estou tecendo. Eu tinha um ponto aqui embaixo, agora eu tenho três nesse intervalo aqui em cima. Exatamente como eu fiz neste comecinho aqui, olha. Agora, eu vou afunilar esse próximo losango. Então, eu pulo o primeiro ponto, venho para o próximo. Eu tinha sete pontos aqui embaixo, sete menos dois, cinco. Vou tecer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo esse último e já venho para o próximo ponto alto em relevo. E aqui eu vou aumentar a quantidade de pontos deste losango aqui. Um ponto alto no intervalo, um ponto alto em cima do ponto da carreira anterior e outro ponto alto nesse intervalo aqui. E vou fazer o ponto alto em relevo. Agora, já tenho o losango me esperando para ser afunilado aqui. Pulo o primeiro ponto, vou tecer cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco e um ponto alto em relevo. O desenho já começa a se mostrar para mim, olha. Já dá para ver que está fechando esse aqui e abrindo este. Eu vou repetir o procedimento. Eu estou com três pontos altos neste intervalo desse novo losango. Na próxima carreira, eu vou aumentar um aqui e o outro aqui, eu vou ter cinco. Na próxima, eu vou ter sete. E vou seguir. Esse aqui que está afunilando, diminuindo dois pontos a cada carreira. Tenho aqui nesta cinco pontos. Na próxima, eu terei três pontos. E na próxima, eu vou ter um único ponto alto. Então, nós vamos tecer desta forma, seguindo este procedimento, até chegar na carreira, aonde esse losango que eu estou afunilando, que eu estou diminuindo, ele esteja com um único ponto. Aí, nós vamos ver o próximo passo da nossa toca, que está ficando lindona. Vamos lá? A partir da carreira, que eu já mostrei, eu fiz mais duas carreiras. Olha como o trabalho vai ficando. Aqui, eu tinha só três pontos no losango. Agora, fiz mais dois aumentos aqui. Fiquei com cinco. E estou com sete pontos agora. Aqui, no losango que está afunilando, ele estava aqui com cinco pontos. Eu fiz três e agora ele está com um único ponto. Isso está por toda a carreira. Um aumentando e o outro afunilando. O outro diminuindo. Olha o desenho, já vai se formando. Agora, nós vamos para o próximo passo. Vamos tecer aqui as três correntinhas no início. Um ponto alto em relevo. Este losango está com apenas sete pontos. Eu preciso que ele chegue a ter a mesma quantidade de pontos de quando eu aumentei este losango aqui. Era nove a minha contagem. Então, vai ter que ter nove aqui. É só continuar fazendo o aumento. Um aumento pra cá. Tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove pontos. Fazendo o aumento aqui, neste cantinho. Agora, aqui eu tenho ponto alto em relevo. Um único ponto alto do losango que está afunilando, mais outro ponto alto em relevo. Eu vou tecer um ponto alto em relevo. Aqui. E já vou para o próximo ponto alto em relevo e vou tecer o outro ponto alto em relevo. Dessa forma, eu fecho esse desenho desse losango que começou já aqui no início do trabalho. Ele fechou. E vou para o próximo losango. Ele está com sete pontos. Eu vou deixá-lo com nove pontos. Fazendo o aumento no cantinho. Vamos seguindo. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais um aumento, nove. Cheguei no ponto alto em relevo, faço um ponto alto em relevo nesta carreira também. Tem um pontinho alto aqui, eu pulo e venho para o próximo ponto alto em relevo e vou trabalhar o próximo losango com os nove pontos altos. Vou seguir repetindo esse procedimento por toda a carreira. Vamos lá? Estou concluindo a carreira. Tem esse pontinho solitário aqui. Eu vou pulá-lo também, como eu fiz em todos os outros losangos. E vou arrematar a carreira pegando esse ponto alto em relevo aqui, ó. O primeiro da carreira. Um ponto baixíssimo. Pronto, olha. Agora, eu já tenho aqui os losangos fechados e tenho esses abertos aqui, ó. Que eu já desenhei conforme eu fui tecendo a touca. Agora, eu vou afunilar esses losangos que eu criei aqui, olha. Eu preciso afunilar que é pra poder dar comprimento pra minha touca. Olha. Tenho esses, eu estou nesta parte da touca, agora eu vou afunilando e vou criar esses outros losangos aqui. Então, vamos mostrar como é que a gente faz isso, olha. Neste ponto, eu vou levantar aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Vou tecer um ponto alto em relevo. Aqui eu só tenho esses losangos largos aqui, né? Eles estão na metade. Então, pra poder afunilar, eu pulo um ponto de cada lado. Eu tenho nove, vou tecer sete pontos altos nesta carreira. Pulo o primeiro e vou tecer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou tecer aqui um ponto alto em relevo. Agora, eu vou tecer neste intervalo entre um ponto alto em relevo e o outro da carreira anterior, um ponto alto. Vou para o próximo ponto alto em relevo da carreira anterior e vou tecer outro ponto alto em relevo. Aqui, eu já vou estar formando um novo losango que vai se abrir. Este próximo aqui, que está bem larguinho, eu vou começar a afunilar. Então, novamente, pulo o primeiro e vou tecer sete pontos altos. Vamos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou tecer um ponto alto em relevo. E um ponto alto no intervalo entre um ponto alto em relevo e o outro da carreira anterior. Teço aqui um ponto alto em relevo. E vou repetir este procedimento por toda a carreira. Afunilando e criando um novo losango. Vamos lá? Vamos lá? Estou concluindo a carreira. Já fiz aqui os sete pontos altos, o ponto alto em relevo. Vou colocar um ponto alto nesse intervalo aqui também. E arrematar a carreira em cima desse ponto alto em relevo com ponto baixíssimo. Olha. Aqui, nós já estamos numa carreira que é similar a esta carreira aqui, olha. Que nós já fizemos anteriormente, né? Pra chegar nesse ponto. Eu tenho aqui um losango se formando com um pontinho alto no meio e tenho o losango afunilando com sete pontos. Eu vou repetir o procedimento. Aqui eu tenho um ponto alto, aqui também eu tenho um ponto alto, olha. Pra vocês poderem se guiar sozinhos também, pra poder fazer até outros trabalhos com esse mesmo ponto ou tocas maiores, né? Porque é sempre repetindo. E, então, tem um ponto alto aqui, do mesmo jeito aqui. Eu vou na próxima carreira tecer três pontos altos com aumento de um lado e do outro. E este losango do lado aqui, ele vai afunilar à medida em que eu vou diminuindo um ponto alto de cada lado dele. Mesma coisa que está aqui, olha. Tenho sete pontos altos, eu vou pular este ponto alto aqui e este ponto alto aqui. Vou ficar com cinco. Exatamente como aconteceu aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. E todos separados pelo ponto alto em relevo. Eu vou repetir essas carreiras até que eu chegue na mesma situação que eu cheguei aqui, onde eu tenho um único ponto alto no losango que eu estou afunilando. Ficou complicado, gente? Eu espero que não. Mas, vamos começar esta carreira juntos para saber como é que a gente faz isso, olha. Vamos colocar aqui um ponto alto em relevo. Pulo o primeiro ponto, venho pro segundo. Vou tecer cinco pontos altos, porque na carreira anterior eu tinha sete. Sete menos dois, igual a cinco. Cinco pontos altos. Pulo esse último do losango que eu estou afunilando e vou fazer o ponto alto em relevo. Aqui só tem um ponto, eu vou abrir este losango, então, eu vou colocar um aumento nesse intervalo, um ponto alto aqui em cima, e mais um aumento neste outro lado aqui, e mais um ponto alto em relevo. Esta carreira, ó, ficou igual a esta aqui, com a mesma quantidade de pontos. Eu vou, novamente, repetir os procedimentos, fazendo as carreiras, até que este losango que eu estou afunilando esteja com um único ponto alto. Então, eu estou nessa carreira onde ele está com cinco, vou fazer uma carreira onde ele vai ficar com apenas três pontos altos, a outra carreira com um único ponto alto. Aí, eu volto para mostrar qual vai ser o nosso próximo passo. Vamos trabalhar, trabalhando e seguindo o procedimento, é, deixando, aumentando pontos em um losango. E, afunilando o outro, eu chego nesse resultado aqui, ó. Esse losango que estava bem largão aqui, já está com um ponto alto só. E, os losanguos que eu estou aumentando, estão com sete pontos altos cada um. Olha a volta da touca como é que está. Tá? Com todos os gominhos formando o desenho, tá? Nessa altura, eu já tenho o desenho formado desta forma aqui. Tenho dois losangos completos, né? Intercalados, este está completo e este, logo abaixo, está quase completo, com um pontinho alto aqui. E, eu vou agora fazer a última carreira do desenho de losangos. Como é que eu vou fazer? Levanto aqui três correntinhas. Por ser a última carreira, ela está bem larga aqui, ó, essa circunferência. Para dar uma afuniladinha, eu vou pegar o ponto alto em relevo, passando por aqui, neste primeiro ponto alto em relevo da carreira anterior. Pego também o próximo ponto alto em relevo, eu vou pular esse pontinho alto da carreira anterior, que está dentro desse losango. Pego os dois, trago a laçada pra frente e teço um único ponto alto em relevo. O losango que está largo aqui, esse que está crescendo, ele está só com sete pontos. Eu vou fazer aumento nesse losango. E ele vai ficar com nove pontos. Aumento um ponto alto nesse cantinho e vou tecer os sete pontos altos. Que estão aqui na carreira anterior, um ponto alto em cima de cada ponto alto. E vou fazer o aumento no outro cantinho, como eu já tenho feito nos procedimentos anteriores, ó. Cheguei aqui, novamente, tem esses pontos altos em relevo, um ponto alto do losango e o outro ponto alto em relevo. Eu passo a agulha por este primeiro ponto, ponto alto em relevo, pulo o ponto alto, pego o outro ponto alto em relevo lá da frente e teço um único ponto alto em relevo. Fica assim. Vai ficar a pontinha com um único ponto alto em relevo. Eu vou repetir esse procedimento por toda a carreira. Cada gominho, cada losango vai ficar com nove pontos altos e um único ponto alto em relevo, delimitando cada um dos gomos, cada um dos losangos. Então, vamos seguir. Concluímos a nossa carreira. Essa aqui é a décima quinta carreira, neste modelo, com este tamanho. Olha como ela já está. Um único ponto alto em relevo, separando os gominhos de nove pontos altos cada um. Quando eu chego nesta carreira, a minha toca tem que estar medindo daqui, de quando eu comecei do círculo mágico até esta carreira, ela está medindo 18 centímetros. E está com a circunferência, olha, por volta de uns 55 centímetros. Está bem largo aqui. Agora, eu vou trabalhar o ponto barra que vai dar uma firmeza para essa parte da toca, para que ela fique assim, olha. Ela dá essa afuniladinha, essa fechadinha, mas é uma sanfona, ela cede, né? Então, pra fazer o ponto sanfonado, eu vou levantar aqui três correntinhas. Um ponto alto em relevo, para frente. Agora, esse segundo ponto alto, eu vou fazer em relevo, só que para trás. Passo a agulha dessa forma, levando o ponto lá pra trás, olha. E vou tecer o ponto alto em relevo, para trás. O próximo ponto em relevo, para frente. Trago o ponto dessa forma, pra frente. Opa! O próximo em relevo, para trás. Passo a agulha e levo o ponto alto em relevo, dessa forma. Assim, vou tecer para trás. E vou seguindo, olha. Um ponto alto em relevo, para frente. Um ponto alto em relevo, para trás. Esse próximo para frente. Este outro ponto em relevo, para trás. Mais um aqui, vem pra frente. E o próximo para trás. Aí, eu vou chegar nesse ponto alto em relevo, aqui, ó. Que está pra frente. É o que separa um gominho do outro, né? Então, ele dá certinho. Com esta contagem de pontos, dá pra gente fazer esse ponto sanfonado com este desenho. Porque, às vezes, tem determinadas contagens que chega aqui, a gente tem que botar esse ponto para trás. Ou tem que aumentar, para poder dar certinho. Mas, fazendo a carreira todinha desta forma. Começando com ponto alto em relevo, para frente. E o próximo para trás. Um para frente, um para trás. Vai dar certinho a contagem e fazer o ponto sanfonado desta forma por toda a carreira, tá? Então, nós vamos fazer esta carreira repetindo este procedimento. E, já mostro o próximo passo. Vamos lá? Olha aqui, ó. Conforme eu disse, tá certinho. Quando a gente chega no último ponto, é um ponto alto em relevo para trás. Aí, é só arrematar a carreira neste primeiro ponto alto em relevo para frente. Que começou a carreira. Agora, seguindo ponto barra, nós vamos tecer os pontos como eles se apresentam. Eu vou tecer três correntinhas. Aqui, eu tenho um ponto alto em relevo para frente na carreira anterior. Eu teço um ponto alto em relevo para frente. O próximo ponto está em relevo para trás. Então, eu vou pegá-lo dessa forma e tecer em relevo para trás. E vou seguir tecendo os pontos como eles se apresentam. Um para frente, o outro para trás. Eu vou repetir este procedimento por esta carreira e por mais duas carreiras. Eu vou ter aqui quatro carreiras de ponto barra. Eu vou tecer as quatro carreiras e já mostro o próximo passo. Tecendo as quatro carreiras de ponto barra, eu tenho este resultado. Ela está com uma barra grossa, né? Larga no caso, bem fofinha. Mas, ela fica, ó, meio solta, né? Diferente dessa aqui. Não sei se dá para perceber. Só de olhar, mas a gente pega e sente que esta barra aqui tem uma certa firmeza. Como é que eu faço isso? Eu, na última carreira do ponto barra, eu faço o ponto barra tecendo apenas meio ponto alto. Então, eu vou levantar aqui duas correntinhas, dou a laçada, pego o ponto alto em relevo para frente, trago a laçada para frente, dou uma laçada e tiro as três laçadas que estão na agulha de uma única vez. Este é o meio ponto alto em relevo. Dou a laçada, novamente, ponto alto em relevo que está em relevo para trás, eu pego da mesma forma, trago a laçada para frente e tiro os três pontos que estão na agulha de uma única vez. Vou fazer esta última carreira todinha só com meio ponto alto em relevo, para dar a firmeza para a barra da touca. Então, vamos em frente. Meio ponto alto em relevo por toda a carreira. Vamos lá. Prontinha. Já fiz a última carreira. Com meio ponto alto em relevo. Vejam que dá esta firmeza aqui para a barra. Quando vocês fizerem a touca e puderem tocar, vocês vão entender direitinho o que é que eu estou falando dessa firmeza que dá na barra. Tá bom? E eu espero que a videoaula tenha sido clara o suficiente para que vocês consigam fazer muitas toucas iguais a estas aqui. Porque ela agrada, é gostosa de fazer e quem usa também gosta muito, né? Ela fica fechadinha, mas com esse desenho deixa bem personalizada a touca. Então, a videoaula está encerrada. Se restar alguma dúvida, podem estar me questionando. Eu vou responder com o maior prazer. Tá bom? E fico aguardando vocês para uma próxima videoaula. Fiquem com um beijo da Alice Arteira.